Eu Tô escorada na mesa Confesso que eu quase caí da cadeira E esse garçom não me ajuda Trouxe a vigésima saideira Já vi o meu desespero E aumentou o volume da televisão Sabe que eu sou viciada Bem mudou pra ouvir o botão A terceira música nem acabou Tô lembrando da gente fazendo amor Celular na mão ele não tá tocando Ou similhação Nosso amor seria enganou Seria enganou Garçom, trago, DVD Samanta, me faz sofrer e o coração não aguenta Desse jeito você me desmonta Tá na dose, cara, quando os 10% aumenta Garçom, trago, DVD Samanta, me faz sofrer e o coração não aguenta Desse jeito você me desmonta Cada dose, cara, quando os 10% aumenta Nem acabou Eu tô lembrando da gente fazendo amor Celular na mão ele não tá tocando Posso em ligação Nosso amor seria enganou Seria enganou Garçom, trago, DVD Samanta, me faz sofrer e o coração não aguenta Desse jeito você me desmonta Tá na dose, cara, quando os 10% aumenta Garçom, trago, DVD Samanta, me faz sofrer e o coração não aguenta Desse jeito você me desmonta Cada dose, cara, quando os 10% aumenta Garçom, trago, DVD Samanta, me faz sofrer e o coração não aguenta Desse jeito você me desmonta Cada dó se cai na conta E a sombra com o DPD Não volta a mim, mas eu creio o coração não aguenta Desse jeito você me desmonta Cada dó se cai na conta Sucesso maior e paraíso Desse jeito você me desmonta O dono do bar já tá quase fechando Meus amigos já foram embora E eu aqui com tanta esperança Ela me ligue pra acabar com meu sorriso Só assim meu coração volta a bater tranquilo A vida que eu tô levando eu não desejo a ninguém Noite e dia vai bem esquecê-la Eu não consigo Meu agulho é menor que o dela Já virou rotina Eu ligar Quando eu ligo e ela não me atende Eu me acabo Eu me acabo de beber Passou mensagem e ela não responde Eu me acabo de beber O dono do bar já tá quase fechando Meus amigos já foram embora E eu aqui com tanta esperança E eu aqui com tanta esperança Ela me ligue pra acabar com meu sorriso Só assim meu coração Só assim meu coração volta a bater tranquilo A vida que eu tô levando eu não desejo a Ninguém Noite e dia vai bem Eu não consigo Eu não consigo Meu agulho é menor que o dela Já virou rotina eu ligar Quando eu ligo e ela não me atende Eu me acabo, eu me acabo de beber Mas sua mensagem é não, não responde Eu me acabo, eu me acabo de beber Quando eu ligo e ela não me atende Eu me acabo, eu me acabo de beber Assim que essa diária não responde Eu me acabo Eu me acabo de beber Em nome de Barreira, Produções Farrachique Em aviões, é na piraca Fala, avião Sucesso, Corona, vamos no avião Puxa, Riquelme Júnior esticado, vamos no avião R&M gravações China 70 Júnior Avisa pra galera que eu já conheço Acabei de chegar depois das seis Eu tô louco, mas eu tô largado Nada de dormir, movimenta, fazer churrasco O freezer tá lotado de gelada Eu já mandei de ir pra piscina Vigar o paredão, a galera na pensão Tem vida melhor, mas não presta não Vai Tomando o coronel E as novinhas tudo louco Luci Ux O principal um Vai tirando onda Tomando o coronel As gatinhas tudo loucas Tomando o scalpinha Ux O principal e do paletão Tomando o paletão Mal avião Vigar o paredão Tomando o scalpinha O principal e do paletão B reflectedando onda Tomando o coronel E as novinhas tudo louco Tomando o scalpinha E o muito para dar Vai Apenas pra galera que eu já comecei Acabei de chegar depois das seis Vou ver com o louco, mas eu tô largado E nada de tudo envolvimento a fazer churrasco O freezer tá lotado de gelada Eu já mandei limpa na piscina Vai não a galera da pressão Tem vida melhor Mas não presta não Play vai tirando onda Toma no coro e asのvinha todo louco Play vai tirando onda Toma no coro e asのvinha todo louco Seja avião tirando onda Toma no coro e asのvinha todo louco Play vai tirando onda Toma no coro e Jonas esticado E os playboys tirando onda E as novinhas tudo louco Olha os playboys tirando onda Tomando corão e as novinhas tudo doida Amor, eu gosto tanto de sentir o teu sabor E ventei ver contigo no meu cobertor É bom demais, amor, sentir o seu carinho Mas não, 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 vejo sozinho Que eu sou vida louca Quando o meu controle eu parto assim Me beijo na boca Tá me engançando Tá mundo se acabando Eu libero até que Luiz que é novinha Já vem rebolando Parto pra ousadia Que eu me jogo no mundo Para de madrugada Vai ter cachorrada É a do vagabundo Pra fechar na suíte A do vivo estresse Eu sei que a mulheralha A creme de um dedo Que me enfraquece Amor, fica sozinho da caô Eu sou do jeito que eu sou Se você não mora eu vou Se você não mora eu vou Amor, fica sozinho da gaô Pedrinho Eu sou do jeito que eu sou Se você não mora eu vou Eu gosto tanto de sentir o teu sabor Viver e ter bem contigo No meu cobertor É bom demais a mão Sentir o seu carinho Não é sozinho Sou vida louca Eu gosto assim Eu perco o controle Um beijo na boca A de xia dança Eu libero até que Luiz que é novinha Já vem rebolando Parto pra ousadia Que eu me jogo no mundo Que madrugada vai ter cachorrada É amor vagabundo A festa é na suíte Alevia o estresse Eu sei que a mulheralha E a brincadeira Se não acender Amor Fica sozinho da gaô Eu sei Hoje ele tá demais Tá demais Se você não mora eu vou Amor E da gaô Eu sei mentira por favor Eu sou do jeito que eu sou Se você não mora eu vou Se você não mora eu vou Meu amigo Xereba tá na área Xereba cadê o touro Xereba Eu sei que a mulheralha é o pai A sua casa é a tua vida Depois das cinco da manhã Que alegria do choro Amigo do bebê A semana inteira Ontem bebedeira Nossa eu de casa esperando por você E não vai voltar Mas a semana passando A sua vida se chegou FDS quer dizer Fista Saudade de você Fista Saudade de te amar Por me ver vou parar Porque ser morto aqui Feliz dia do salteiro pra mim FDS quer dizer Fista Saudade de você Por me ver Saudade de te amar Por me ver vou parar Porque ser morto aqui Feliz dia do salteiro pra mim É fim, é assim que é de ser Vem mudar, saudade de você Saudade de te andar com o vento de sopa É hora de ser confundida Feliz dia do solteiro Sabes que não vi você, tá vendo? É fim, é assim que é de ser Foi que nada, meu linda Mostra a gravação Seu amor de Deus Me esquece Seu que ele também era do que fez Esse mesmo que eu desejo É fim, é assim que é de ser Vem mudar, saudade de você Assusta a gravação Seu que ele também é do que fez Não vai ter medo Mas o pai é do que você Que lindo! Mas seu nome do portão É o bebê daia Não saiu de casa esperando Você me ligou Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Cadê o touro, eu te amo Eu te amo, eu te amo É ter a gravação Mas o que você não passou Foi que nada, você me encheu MDS, quer dizer Vistar, saudade de você Vistar, saudade de você Eu te amo, eu te amo Esqueci a boca por ti Do seu maras Cadê o touro, eu te amo Eu te amo, eu te amo MDS, quer dizer Vistar, saudade de você Seu que a minha vida Saudade de você Eu te amo, eu te amo Esqueci a boca por ti Toda as casas Cadê o touro, eu te amo Foi culpa da bebida Esse pessoal recaída O final de Deus Esqueci a boca por ti Esse aquele da primeira do rio Esse beijo que deu nele Henrique O que você não passou Eu te amo, eu te amo Vamos dar o primeiro ponto E mais dá o segundo Seu que a minha vida Não tá mais aqui O beijo da cabeça Foi culpa da bebida O pessoal recaída Sabemos o que eu fez Isso é o mundo que chegou A tua família Quer saber Não sei expressar de Deus Mas com Deus Eu te amo Seu que eu tenho A tua família Tenho a pensar Eu te amo Já não te amo E me faça feliz Será isso Não começa Seu que é seu caminho Eu não sei querer ver Não pense em mim Não pense em mim Se quer me dar uma outra pessoa E se pode tentar Segure-se a mão E se bater mais forte O seu coração Não pense em mim Não lembre de mim Se quer me dar uma outra pessoa Primeiro ponto Nós dois sabemos Não tá certo Estou pronto E já conto Com o ponto final Quer saber Não sei expressar direito Mas com meu jeito errado Eu vejo ouvi dizer Tenha pressa Não esperar Melhor achar alguém Que te faça feliz Será isso Eu vou nessa Siga seu caminho Eu vou seguir o meu Se quer me dar uma outra pessoa E quando a luz Toca na mão O seu cabelo Olhando nos teus olhos E tentar arrumar o peixe Não pense em mim Não pense em mim Se quer me dar uma outra pessoa E se alguém tentar Segure-se a mão E se bater mais forte O seu coração Não lembre de mim Se quer me dar uma outra pessoa E se alguém Tentar segurar o seu cabelo Olhando nos teus olhos E tentar arrumar o peixe Não pense em mim Não lembre de mim Se quer me dar uma outra pessoa E se alguém Tentar segurar sua mão Se bater mais forte O seu coração Não pense em mim Não lembre de mim Querido tá na peleja Está à procura São meninas O que ele tá na área É o de A&G Ex-Pult Pro Ex-Pult Pro Moça Rodiz O Deus Querido Querido tá na batalha Querido em The House Vamo comigo Júlio Bala Só queria mais um pouco Desse sentimento louco De acordar de madrugada Pra fazer de novo Se isso for pecado Quem vai nos julgar? Quem nunca louca vai entender Essa loucura que eu sinto por você Só sei que é bom demais É bom demais Mas quando te vejo com ela A minha mão gela Minha boca vai secando Vou ficando muda Oh, meu Deus Me ajuda O que é que eu vou fazer? Eu sei que tá com ela Pra manter as aparências Nas suas horas de carência Você vem me ver E a gente faz amor E diz que eu sou o seu amor E vai embora antes do dia amanhecer Eu sei que é errado E quem vai entender? Você é casada Eu não quero perder Sei que tá com ela Mas amo você Você e ela Não tem nada a ver Sei que é errado E quem vai entender? Você é casada Eu não quero perder Sei que tá com ela Mas amo você Você e ela Não tem nada a ver Sou mais eu E você Você te meto ouro Sucesso Marília Medoça Maíra Rodrigues O conforto da mulher brasileira Essa flor Viz é o meu diz Só queria mais um pouco Por ter esse sentimento louco Te acordar de madrugada Pra fazer de novo Se isso for pecado Quem vai nos julgar? Quem nunca morreria vai entender essa loucura que eu sinto por você Só sei que é bom demais É bom demais Mas quando te vejo com ela, minha mão gela Minha boca vai secando, vou ficando cura Oh meu Deus, me ajuda, o que é que eu vou fazer? Eu sei que tá com ela pra não ter as aparências Nas suas horas de cadência Você vem me ver E a gente faz amor E diz que eu sou o seu amor E vai embora antes do dia amanhecer Eu sei que é errado e quem vai entender Você é casado e eu não quero perder Sei que tá com ela, mas amo você Você e ela não tem nada a ver Sei que é errado e quem vai entender Mas eu amo você Você e ela não tem nada a ver Sei que é errado e quem vai entender Você é casado e eu não quero perder Sei que é com ela, mas amo você Você e ela não tem nada a ver Sei que é errado e quem vai entender Mas eu amo você Você e ela não tem nada a ver É aviões Jantinho Solange Almeida Quem gostou da Britão? É melhor mexer com o filho do sempre do que com o coração Coração traiçoeiro, vagabundo, pilantra Eu comecei a namorar Pra tentar me consertar Eu fiz de tudo pra mudar Só que deu errado Deixa eu te falar Ei, 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 ei Eu não sei nem minha Os amigos da balada Eu tomando sorvete e eles bebem do cachaça Pois é meu amigo Não deu certo não É melhor mexer com o fígado do que com o coração Atenção na virada Meus amigos, voltei Eu tava ficando doido Amigos, voltei Eu tava ficando doido E meus amigos, voltei Eu tava ficando doido Bora beber, bora beber, bora beber que a mata foda Eu comecei a namorar Pra tentar me consertar Essa história do Mário Eu fiz de tudo pra mudar Só que deu errado Só que deu errado Deixa eu te falar Eu, ei, 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 ei Eu não sei nem minha Os amigos da balada Eu tomando sorvete e o carioca da cachaça Pois é meu amigo Não deu certo não É melhor mexer com o fígado do que com o coração Para doido, para doido Para doido, para doido E meus amigos, voltei Eu tava ficando doido Olha, eu tô solteiro de novo Amigos, voltei Eu tava ficando doido Bora beber, eu tô solteiro de novo Meus amigos, voltei Esse aí, vai, vai E meus amigos, voltei Eu tava ficando doido Bora beber, eu tô solteiro de novo Calcão, cê tem isso A noite cai com ela Falta que você me faz Já tentei te esquecer Mas foi em vão Foi em vão Bora, Gini, bora! Tantos sonhos perdidos E meio à ilusão De ter você Pra sempre aqui No meu coração Não dá mais desistir Não dá mais desistir Não dá mais desistir Já sofri demais Por essa paixão Não dá mais desistir Eu vou seguir Tchau, adeus e vai, vai Eu vou seguir E vou deixar ele ir Deixar ele ir Eu só quero beber um pouco mais Uma dose de amor Tanto faz Pra ficar embriagado E mais Eu preciso tanto dessa paz Nem saber para onde seguir Um lugar que eu possa fugir E pra sempre eu possa ficar Não quero te achar Não posso te achar Não dá mais desistir Não dá mais desistir Não dá mais desistir Já sofri demais Por essa paixão Eu vou seguir E vou deixar ele ir Deixar ele ir Já decidi Não aguento mais Sofrer tanto assim Sofrer tanto assim Sofrer tanto assim Não volto mais atrás Eu já sofri demais Tchau, adeus e vai, vai Eu vou seguir E vou deixar ele ir Deixar ele ir Eu só quero beber um pouco mais Uma dose de amor Tanto faz Pra ficar embriagado E em paz Eu preciso tanto dessa paz Nem saber para onde seguir Um lugar que eu possa fugir E pra sempre eu possa ficar Não quero te achar Não posso te achar Olha a porra do Brasil Júnior, fala É um discol S redondo Diamantes, lingerie A lingerie do Brasil Naturalmente brasileira Gostei Gravando tudo Meu amigo Calma o CD Estranho, CD A galera que divulga a gente Doutor está de Anagoas e no Brasil É não, vale a pena Meu amigo Paulo Avião Carioca, CD O encontro E meu patrão Jonas Lira Chupa alumínio Jonas Lira Cadê os pilotos, velho? Vão descansando? Vão voar pra longe amanhã? China, CD É rapaz Você não foi meu camarim? É esse mesmo O produtor é esse mesmo Vem assim Simbora Vem com o amigo Quem sabe que tá aí meus amores Eu Eu faço direto Vou dormir no banco de cor A janela é o teto e o sol Bora doido, bora doido, bora doido E o Porta Mara virou mal O quê? RM Gravações E hoje eu tô ragado Vamos beber Meu carro tá estourado Vamos beber Já me tomara e dão Simbora, minha galera E o Ares É Chão Chão que lindo Olha que é chão, chão Olha que é chão, chão Descendo até o chão, chão Olha que é chão, chão Olha que é chão, chão Descendo até o chão Olha que é chão, chão Descendo até o chão Do chão, do chão Vai Pássaro, gravações E, T, T Alô, Júlio e Sérgio Meu carro virou hotel Vou dormir no banco de couro A janela é no teto solar E o Porta Mara virou mal Olha que é chão, vamos beber Bora que é chão, do chão Cheira no sabão Olha que é chão, chão Descendo até o chão É não, Yuri Olha que é chão, chão Descendo até o chão Chão, chão Olha que é chão, chão Bora que é chão, chão Bora queimar os dedos, macho Vai Vendo a pegada da minha Elite C3 Solta, DJ Tá tranquilo Eu te avisei, meu bem Vai pra farra, tudo bem Vai com calma que eu te conheço como ninguém Paga amigo toda vez Depois nem lembra o que fez Fica chapada, perde a linha Até ligar pro ex Pra ela não tem limite Gostar do som das COVID Abrindo pra aventura começar Não tem quem te acompanhe Bebe tequila e champanhe Eu já sei como isso vai ser Vida Ô, amiga Falei pra você Sempre só pra abraçar antes Cuidar de você Para de beber Para de beber Ô, amiga, sua boca Para de beber Falei pra você Falei pra você Se pisar pra manchar longe Cuidar de você Para de beber Liga, sua louca Para de beber Eu te avisei, meu bem Vai pra farra, tudo bem Vai com calma que eu te conheço como ninguém Paga amigo toda vez Depois nem lembra o que fez Fica chapada, perde a linha Até ligar pro ex Pra ela não tem limite Gostar do som das capítimas Abrindo pra aventura começar Não tem quem te acompanhe Bebe tequila e champanhe Já sei como isso vai terminar Ô, amiga, sua louca Para de beber Falei pra você Falei pra você Sempre só pra abraçar antes Cuidar de você Para de beber Para de beber Ô, amiga, sua louca Para de beber Falei pra você Falei pra você Sempre só pra abraçar antes Cuidar de você Para de beber Para de beber Para a mulher de beber É aviões É TN gravações A minha lingerie Solange A lingerie do Brasil É diamantes Vai, vai, vai Que o quê? Que a cada lágrima Que você chora É uma dose Que eu vou tomando Vai Chorando Que a cada lágrima Que você chora É uma dose Que eu vou tomando O melhor forró do Brasil Te amantes A lingerie A minha lingerie Aqui era Cotaca Se for vidra das vezes Que você ligou Pra mim de madrugada Sinceramente eu acho Que a gente não tem Mais nada a ver E o que ficou em minha mente Foi somente As suas palavras Traiu minha confiança E hoje diz Que se arrependeu Foi que se dirá Da minha mente Meu coração Já cicatrizou Você pode até implorar Campe a rapiraca Pra vir comigo Levante a mão E vem, vem Vai, vai, vai Chorando Que a cada lágrima Que você chora É uma dose Vai, vai, vai Chorando Que a cada lágrima Que você chora É uma dose Que eu vou tomando Que a cada lágrima Que você chora É arraia do avião Esparra chique Barreira, produções E tem de gravações Gravando tudo Junto, cd de certife Passado, gravações Camão, cd Esprela, cd Se for lembrada As vezes que você Ligou pra mim De madrugada Sinceramente Eu acho Que a gente Não tem mais nada a ver E o que ficou Em minha mente Foi somente As suas palavras Traiu minha confiança E hoje diz Que se arrependeu Foi triste Tirar da minha mente Meu coração Já cicatrizou Você pode até Implorar Pra votar Que eu não vou Vai, vai, vai Vai chorando Que a cada lágrima Que você chora É uma dose Vai, vai, vai Chorando Que a cada lágrima Que você chora É uma dose Vai chorando Que a cada lágrima Que você chora É uma dose Vai, 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 vai Vai, vai Que a cada lágrima Que você chora É uma dose Que eu vou tomando Em nome de Bolsa Flotins, meu amigo Jorge Já cheguei, Alexandre Pedrinha Ô Pedro Quem tem uma amiga parceira aí da Obritão? Quem tem aquela amiga parceira que sabe todos os segredos Aproveita que tá com sua amiga parceira, dá aquele abraço nela E diz assim, amiga, não case que eu fico com você Vamos farrear juntas, vamos pegar todo mundo E vem assim, né Luan? Amiga Luan e Camila, as amigas Amiga Ai, amiga dela não? Desculpa Vai ver, Belim Livre e louca, curte a vida E o melhor vou te dizer Não só sabe suas loucuras Mas faz elas com você Bora na piraca! Bora! Olha o avião Para o avião, conhece o avião? Ajeiteira, ajeiteira Mas ela gosta muito de viagem Pode ir pra ter que livreja Mas sempre que encontra uma amiga Escuta que o namorado não deixa E não foi por qualquer conversinha Que o coração dessa mina balança Mas se bem que não é culpa dela Se o dedo dela não curte a aliança Mas é fácil ver que sozinha Ela rouba qualquer cena Dessa vez ela não tá sozinha Pois sou da loura e sua morena E fazer elas de namorada Isso todo mundo quer Manda, passa outro dia Segura na piraca, vem! Amiga Só se voar Amiga Passeia Só se voar Amiga Livre e louca Curte a vida E o melhor vou te dizer Não só sabe suas loucuras Mas faz elas com você Amiga Passeia Só se voar Amiga Amiga Passeia Só se voar Amiga Livre e louca Curte a vida E o melhor vou te dizer Não só sabe suas loucuras Mas faz elas com você Eu te falei que ela gosta Muitas de viagem Pode ir cá Tequilo e beija Mas sempre que encontra um amigo Escuta que o namorado não deixa E não foi qualquer convencinha Que para a sua nação Mas se bem que não é culpa dela Se o dedo dela Mas é fácil ver que sozinha Ela rouba qualquer cena Dessa vez ela não tá sozinha Pois sou da lona E sua morena Faz ela de namorada Isso todo mundo quer Manda, passa outro dia Amiga Passeia Só se voar Amiga Passeia Só se voar Amiga solteira Livre e louca Curte a vida E o melhor vou te dizer Não só sabe suas loucuras Mas faz elas pra você Amiga Vai Só se voar Amiga Passeia Só se voar Amiga Amiga solteira Livre e louca Curte a vida E o melhor vou te dizer Não só sabe suas loucuras Não só sabe suas loucuras Solange Vem na vontade Vem na vontade com vontade Chega e encosta em mim Hoje eu quero e você sabe que eu gosto Oh, 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 oh Não sou de fazer muita pressão, mas não vou ficar na tua mão Se você quiser não pode vacilar, demora Pra te dominar, virar tua cabeça Eu vou continuar te provocando Pra te escandalizar, dar a volta por cima Não vou parar até te ver pirando Vem na vontade, com vontade, chega em traste Hoje eu quero, você sabe que eu gosto É bem, gravações, julho seu dia sincero Tico e passando gravações, calma, estrela cede Vem, vem, tem meu tiro certo em você Deixa que eu faça acontecer Tem que ser assim pra me acompanhar Pra chegar, então vem Não sou de fazer muita pressão, não vou ficar na tua mão Se você quiser não pode vacilar, demora Pra te dominar, virar tua cabeça Eu vou continuar te provocando E pra escandalizar, dar a volta por cima Não vou parar até te ver pirando Vem na vontade, com vontade, chega em traste Se eu quero e você sabe que eu gosto Vem na vontade, com vontade, chega em traste Vem, Bora dar solé já Bora bebê Bora querido Não posso não Minha mulher o nome dela é confusão Bora bebê Ou não Não posso não Ela não deixa eu sair Quem nunca levou um E avião já vira cara Vermelhinho e chalequinho Meus amigos Não posso te dar Casino Antes eu vivia na balada Agora é confusão E todo mundo quer saber Quem deixei de ser sapato Sou homem raciado 5% vigiado Todo mundo quer saber Quem deixei de ser sapato Tem jeito não, Renan Bora bebê Não posso não Minha mulher o nome dela é confusão Bora bebê Ou não Não posso não Ela não deixa eu sair Nenhum potão Bora bebê Ou não Não posso não Minha mulher o nome dela é confusão Bora bebê Ou não Não posso não Carinhada tá juntinho com o avião Meus amigos O morceiro Não posso te dar Se case não Se case não Antes eu vivia na balada Agora é confusão Calma o que você desce E todo mundo quer saber Quem deixei de ser sapato Sou homem raciado 5% vigiado Todo mundo quer saber Quem deixei de ser sapato Sou homem raciado 5% vigiado Bora bebê Não posso não Minha mulher o nome dela é confusão Segura Nossa não Riquiado É avião Os filhos da casa é bom hein Bora meu rodinho Vai se limpar hoje comigo Jonas linda meu patrão Jonas linda meu patrão Jonas linda meu patrão Jonas linda meu patrão Vai Vai A luz Quando eu te quis Você não mereceu Agora tá querendo Mas quem não quer mais sou eu Sempre me ligava Na segunda-feira Final de semana Me dava um arrasteiro Mas como diz o ditado Quem briga com fogo O dia é queimado Você se queimou Hoje tá sofrendo Tá provando do próprio veneno Vem Para agradar você Ouvir o barulho da mulher E você em casa Só chupando o dedo Tô na barra Tô solteiro Vai, Riquelme É isso aí Riquelme Na bateta Barreira Produções Eita, amor Quando eu te quis Você não mereceu Agora tá querendo Mas quem não quer mais sou eu Sempre me ligava Na segunda-feira Mas como diz o ditado Quem briga com fogo Onde é queimado Você se queimou Pois está sofrendo Tá provando do próprio veneno Bora, servo, Rony Rony, denaro Vai! Quando você me ligar Eu vou botar no vidro Vou botar pra você Ouvir o barulho E você em casa Tô chupando o dedo Tô na barra Tô solteiro Bora, Renan Quando você me ligar Eu vou botar no vidro Pra você Ouvir o barulho Agora tá querendo Tô na barra Tô solteiro E você em casa Tô chupando o dedo Eu tô na barra Eu tô aqui Se a mão cita Se liga aí Ó, Renan É o nome dele R&M Gravações A velha está sozinha Do que com você Eu vi que de nós Não tem mais nada a ver Vou botar ponto final Vou te esquecer Deixe de ser besta Tô com tudo Traparando com as amigas Deixe de ser besta Deixe de ser besta Agora briga Se a curtida Me enxota aí Deixe de ser besta Deixe de ser besta Tô curtindo Tô falando Com as amigas Deixe de ser besta Deixe de ser besta Agora fica Só curtindo As linhas Deixe de ser besta Deixe de ser besta E Deus Cava Alguém Mas tava triste Não tava bem Ficava em casa Esperando a ligação A mensagem Eu vi um romance Você me amando Parasse em casamento Você pedia um tempo Acordei Não quero mais viver Nessa situação Qualquer não Ai Melhor estar sozinha Do que não você Eu fico entre nós Não tem mais nada a ver Vou dar ponto final Eu vou te esquecer Deixe de ser besta Deixe de ser besta Tô curtindo Tô curtindo Tô falando Toda amiga Que eu deixei de ser besta Agora fica só curtindo Tô curtindo a minha vida Cheio de ser besta, cheio de ser besta Agora fica só curtindo a minha solta aí Eu deixei de ser besta Tô curtindo, tô com a mão dos amigos aqui Eu deixei de ser besta Agora fica só curtindo minhas fotos aí É Arraia do Aviões, Flora Bonita da Parra Chique Barreira Produções de Nilbala, Diogo Bala Solange Almeida Henório, Mateus e Junca 11 MC, Expo Pro Deixa eu te ser besta Avião, vai MDM, gravações Marujo, é muita farra, Marujo China saber que eu diga Depois de 42 dias de férias Hoje eu quero um dia de sustento Eu quero paz Sentir o cheiro dela Porque eu nem me lembro mais E tudo que eu plantejo É agora cedo ir trabalhar Pegar o mesmo ônibus E ir pra casa descansar Mas todo fim de tarde A galera me achona Era pra tomar honra Mas de novo deu em zona A luz tão piscando A luz tão piscando Oh, caroval e volta E trabalhar Hoje é só parra, pinta e foguete A luz tão piscando Para eu dar uma A luz tão piscando A luz tão piscando O caroval e volta Que é bem E trabalhar Carioca, Cdc, Paulo, avião, encontro E hoje eu quero o dia de sustento Eu quero paz Sentir o cheiro dela Porque eu nem me lembro mais E tudo que eu plantejo É agora cedo ir trabalhar Pegar o mesmo ônibus E ir pra casa descansar Mas todo fim de tarde A galera me achona Era pra tomar honra Mas de novo deu em zona Olha que a luz tão piscando O paredão tá tocando Carioval e volta E na manhã Hoje é só parra, pinta e foguete A luz tão piscando O paredão tá tocando E na manhã Amanhã é um cacete Hoje é só parra, pinta e foguete A luz tão piscando O paredão tá tocando E na manhã Amanhã é um cacete Hoje é só parra, pinta e foguete A luz tão piscando O paredão tá tocando Olha aqui, trabalha, amanhã é o cacete Olha essa barra, briga e foguete Daiane Rodrigues, manda aí, tira Vermelhinho, vermelhinho Você viu Jair Monteiro aí, vermelhinho O homem voltou Jair Monteiro Vai só bicoar agora, viu? Jair de X6 e X3 também É Carioca, CD e Paula, vim É o encontro do ano Vai E a galera da rodinha O quê? Ele vai parou de te valorizar E a galera da rodinha Te valoriza Não chora Já já tu esquece Ele é quem vai Não sei não Simplesmente nada Você é linda E vai à frente de desmeio Na sua maquiagem Sai a cutinha Se embora Você é seu chefe, rapaz Vamos descer pra balada Fazer uma rodinha Tomar uma rodada Se ficar piradinha E dançar E a galera da rodinha Te valoriza Baixa, 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 baixa E a galera da rodinha Te valoriza Me dá uma cuerda Tuve uma virada Seja burguesa Vou ter uma Filho Se for Não nunca 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 não Pensava que o mundo girava em torno de você Que nunca conseguia mais te esquecer Que depois que magoasse o meu coração Bastaria um sorriso meu pra ter o meu perdão Iludido, convencido Pensava que depois que me deixasse acabar com a minha vida Olha, eu tô aqui chegada me faltando ar Tô aqui com tanta boca pra beijar Comando toda com seus amigos Você não imagina o que hoje vai rolar Vou tá acreditando não Vou bater o acelmo pra mostrar que eu tô feliz Foi ao contrário do que você me quis Olha, eu não tô sofrendo nada Tô é curtindo na balada com a galera Seja ela, tá acreditando não Vou bater o acelmo pra mostrar que eu tô feliz Foi ao contrário do que você me quis Olha, eu não tô sofrendo nada Tô é curtindo na balada com a galera Você já era É aviões É aviões É lapiraca Iludido, convencido Pensava que depois que deixasse ia acabar com a minha vida Olha, eu tô aqui, chega pra mim pra todo lado Tô aqui, com tanta boca pra beijar Tomando dor com seus amigos Você não imagina o pior de meu lar Tá acreditando, não é? Batei um acelmo pra mostrar que eu tô feliz Foi ao contrário do que você me quis Olha, eu não tô sofrendo nada Tô recrutindo na balada com a galera Você já era Tá acreditando, não é? Batei um acelmo pra mostrar que eu tô feliz Foi ao contrário do que você me quis Olha, eu não tô sofrendo nada Tô recrutindo na balada com a galera Você já era Yeah, yeah Jandinho! Solanja! Ela mexe com a bunda, solte, solte! Ela mexe com a bunda, solte, solte! E todo mundo tá achando de fazer movimento Agaraguinho, agaraguinho! É sempre o moço que vai fazer isso Que sensação estourada com o Riquel E também da fé com o sul Mexe com a bunda, solte, solte! Ela mexe com a bunda, solte, solte! Eita, patrôla! Ela mexe com a bunda, solte, solte! Ela mexe com a bunda, solte, solte! Todo mundo tá gostando de fazer movimento Vai! Vai! Vai, carioga, solte! Vai! Vai, carioga, acerte! Pela mesa com a bunda, eu sou do sol Pela mesa com a bunda, eu sou do sol Pela mesa com a bunda, eu sou do sol Viva a arabia Pela mesa com a bunda, eu sou do sol Vou botar, meu paredão pra tocar Vou botar, meu paredão pra tocar Vou botar, meu paredão pra... Eu tiro e ela pede, digo não e ela chora Novinha, o que tu queres? Dê pra mim, vai! Eu tiro e ela, digo não e ela chora Novinha, o que... Quem sabe canta com a vião aí, vai! Vou, vou botar, meu paredão... Vai! Vou botar, vou botar, meu paredão pra tocar Vou botar... E aí, passa! Meu paredão pra tocar Vou botar, vou botar Meu paredão pra tocar Meu amor, já vou dançar Eu acho que... É comigo, vai! Amanhã boto de novo Não, amor, eu vou chorar Vou botar, vou botar Meu paredão pra tocar Vou botar, vou botar Meu paredão pra tocar Vou botar, vou botar Meu paredão pra tocar Vou botar, vou botar E aí, passa o meu! Para o meu! MM Gravações Barra Chique Barreira Produções Barra Pauci! Barra Pauci!